Paredão do Sala Bora minha partida forroceira Hoje vai ter farra na minha fazenda Bora meu parceiro Alex, aí cê barbitaria Paredão encortado, Paredão estrela Pox, Danadinho, José Lindo, Pai, o forroceiro Bora candivete estorado, injusto amulado Bora a loução do parceiro França, Júnior Os bombeiros de Maraúna, bora me tio Bora minha partida forroceira Meu avião pousou, tá cheio de mulher Só convirei as topias, tá de cabaré Eu comprei a bebida, a farra é o dia inteiro A batida tá tocando no caminhão do vaqueiro A festa começou, é banho de oito e pá A menina dançando em cima do meu jaguar Meu trono tá no ar, filmando o desmanteiro E o meu motel galando a cama é feito de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água O Roland é com o pras menino a passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água E o Roland é com o pras menino a passear Carreta do bode Bancadão do Niro é o nome dele Carreta, moça, flor Paredão, poxa, pessoa, pare, não, zeus Tão os estourados do Ceará Fora minha batida, forrozeira Grava aí Ativa a CD, Zé de CD Meu avião pousou, tá cheio de mulher Eu convidei as topias, tá de cabaré Eu comprei a bebida, a parro o dia inteiro A batida tá tocando no caminhão do vaqueiro A festa começou, é banho de ouro de bar As meninas dançando em cima da minha jaguar É o dono e tá no ar, filmando o desmanteiro E o meu motel calão, a cama é feita de dinheiro Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água E o rolande é que pras meninas passear Hoje vai ter farra na minha fazenda Meu paredão já começou a tocar Já tem boi na brasa, já diz que na água E o rolande é que pras meninas passear Virando que usa e frio Bora ali do paraíba, macho velho Armando de sobrar o churro maranhão Há de um batalho web Bora mais E o maluco do piauí tá estourando no forró Miguel, seja fiel Bora minha batida forrozeira Lequecidez Lequecidez Tome forró Forró de parede Ao vivo no aniversário de um ano do lado cabelinho Por tudo ela faz uma ceninha Tá roubando a minha paciência Tudo ela quer perder a linha Assim fica difícil a convivência Só saio todo dia, toda hora ela chora Sou cheiro tarde e ela diz que vai embora No fim de semana eu vou beber pra relaxar Ela diz que foi trocada pelos amigos do bar Ela é dramática Muito problemática Diz que eu não presto, que eu tô cheio de esquema Tô ficando doido conversar, mulher problema Ela é dramática Muito problemática E eu não presto, que eu tô cheio de esquema Já caralho do boca a boca Eita, porra, você é Só quer só de parede Não Cabra outro móveis Lequecidez VVC Alimentos Por tudo ela faz uma ceninha Tá roubando a minha paciência E tudo ela quer perder a linha Assim fica difícil Bora já desvio Só saio todo dia, toda hora ela chora Só cheiro tarde e ela diz que vai embora No fim de semana eu vou beber pra relaxar Diz que foi trocada pelos amigos do bar Ela é dramática Muito problemática Diz que eu não presto, que eu tô cheio de esquema Tô ficando doido conversar, mulher problema Ela é dramática Muito problemática Diz que eu não presto, que eu tô cheio de esquema Tô ficando doido conversar, mulher problema Quando a quega é poxa do tremo Vai comendo forró Pega a louça de barro Vamos da link A rede é o EDK Flexão negra, mano tudo Sucesso A sete sistema de segurança Quem sabe vai cantar Eu tô falando é de bebê Vambora viritar E pra ficar melhor só se for open Mas eu tô falando é de bebê Enchei a cara Eu passo tudo e amanhã não lembro nada E aqui de você aparecer Tudo parece tão perdido E mais é só você chegar Foi tudo resolvido O que era solidão Se desormando em alegria E eu esqueço meus problemas Quando estou em sua companhia E com você tudo fica mais fácil Fica difícil até me escolher Mas eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Vambora viritar Fica melhor só se for open Mas eu tô falando é de bebê Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu faço tudo e amanhã não lembro nada E antes de você aparecer Tudo parece tão perdido E mais é só você chegar Foi tudo resolvido O que era solidão Se transformando em alegria E eu esqueço meus problemas Quando estou em sua companhia E com você tudo fica mais fácil Fica difícil até de escolher Mas eu me sinto dono do mundo Quando estou com você Eu tô falando é de bebê Vambora viritar Fica melhor só se for open Mas eu tô falando é de bebê Eu faço tudo e amanhã não lembro nada Eu tô falando é de bebê Vambora viritar Fica melhor só se for open Mas eu tô falando é de bebê Mas eu tô falando é de bebê Passou a noite fazendo amor, né? Forró de paredão Bora, Rogério, sou de cá Filipe, carinho, na cena Olha a perna, olha o suminho Olha a batida Tá pronto, não, hein? Esse já comigo Forró de paredão Bora, Camerim E me castigo Eu botei a Ana Tereza Pra sentar Sentar, sentar Na Tereza Menina se amalu Vim e atrevida Chegou agora aquela Que ninguém ia ver Viver sem quieta Só que não quando eu sei Eu tô ficando doido Não sei o que fazer Essa menina vai fazer o que ser Tô ficando doido Não sei o que fazer Essa menina vai fazer o que ser Quando ela dança A galera passa mal Ana Tereza Quero ouvir Ana Tereza Senta Ana Tereza Senta na lheira Dança com os dancinhos Vai pra cima e vem pra baixo Olha só Dona Tereza Senta a malinheita Dona Tereza Senta a malinheita A Julieta Deixa o teu vacio Só atrás Pra cima e vem pra baixo Olha só como ela faz Eita forrós E de castigo eu botei E de castigo eu botei a Ana Tereza Senta aqui Senta aqui Senta na Tereza Meninazinha Malurrida e atribuída Bora Joel Mala Tereza Viver se quer dar Só que eu tô com você Eu tô ficando doido Não sei o que fazer Essa menina vai fazer o que ser Bora Pumba Essa menina vai fazer enlouquecer Quando ela dança, a galera mora ao zé Dona Tereza, senta a marinheta Dona Tereza, senta a marinheta A Julieta, desce com os brazinhos Pra cima e pra cima e pra cima e pra cima O meu se diz! Dona Tereza, senta a marinheta Dona Tereza, senta a marinheta A Julieta, desce com os brazinhos Pra cima e pra cima e pra baixo Olha só como ela vai Black Cidês Black Cidês Dia 15 Dia 15 no espaço show Vai ter forró de paredão, Thiago e Malamassa Na fecha do batata Ei! Tome forró Tiago Cidês, Black Cidês Ombro da Língua Hélio Filho e Dendulce Galera tá começando agora, bebê E o Black Cidê vai estourar isso aqui nos paredões Tavroto Móveis, Hélio Filho e Dendulce Péresson Play, Uricosta, Semedeiros Paredão é Deká E a galera Do Paredão de Gusson Ei! E todo homem que se preza É porroseiro É piritê Filho e raparindeiro E todo homem que se preza É piritê É piritê Menino que espantilha Que é chaceiro Piritê O 100% piritê O Jardim e raparindeiro E por tiro de riqueiro Pega a mulher todo dia Só anda de carro É bem gostar de dançar É cachaçeiro O biritê O 100% piritê Focha de rapariga E por tiro de riqueiro Pega a mulher todo dia Só anda de carro É bem gostar de dançar Mas só não pode tá liso Não pode tá liso Já onde ele chega ele não dá Pejuí Mas só não pode tá liso Pejuí Já onde ele chega ele não dá Pejuí Mas só não pode tá liso Não pode tá liso Que é onde ele chega ele não dá Pejuí Mas só não pode tá liso Que é onde ele chega Olha pra cada um swing É do mix E todo homem que se preza É por rosê É piritê Para é doutivo som Todo homem que se preza O biritê É biritê É biritê Vim no desmonte É cachaçeiro O biritê O 100% piritê E por tiro de riqueiro E por tiro de riqueiro Pega a mulher todo dia Só anda de carro É bem gostar de dançar É cachaçeiro O biritê O biritê O biritê E por tiro de riqueiro E por tiro de riqueiro Pega a mulher todo dia Só anda de carro Por iuri a ser bebeiro gostoso Mas só não pode tá liso Não pode tá liso De onde ele chega Mas só não pode tá liso Não pode tá liso De onde ele chega Ele não dá Pejuí Mas só não pode tá liso De onde ele chega Ele não dá Pejuí Mas só não pode tá liso De onde ele chega Alô, amor Estou doente, já vou dormir Amanhã quando acordar Eu te ligo pra saber como você está Eu te amo, beijo, se cuida e tchau Atenção, o ano de Luau do Camelim Todo mundo vai cantar comigo assim, vai! Black CDs Amigo! Eu vou éparriar Eu perco a namorada Mas é uma água putaria Se ela me deixar Aí é que eu vou beber Rapariga todo dia E eu vou éparriar Eu perco a namorada Mas é uma água putaria Aí é que eu vou beber E rapariga todo dia Porra de parada Porra de parada Porra de sinha Simbora Ei! Alô, amor Estou doente Já vou dormir Para, Bruno, manda peças para aí Amanhã quando acordar Eu te ligo pra saber como você está Eu te amo Beijo 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 Cuida e tchau Beijo Amigo! Eu vou éparriar Eu perco a namorada Mas é uma água putaria Se ela me deixar Aí é que eu vou beber Rapariga todo dia Eu perco a namorada Aí eu vou beber, me rapariga todo dia Alô, amor Já tá bebinha e ainda quer beber mais Já tá bebinha e ainda quer beber mais Ela vai cair, ela vai cair, segura, segura Ela vai cair, ela vai cair, segura, segura Tome sua roda Bora, Diego de Agras Já tá bebinha e ainda quer beber mais Ela vai cair, ela vai cair, segura, segura Ela vai cair, ela vai cair, segura, segura Já tá bebinha e ainda quer beber mais Bora, Robinho, Melo, Rei do iPhone Já adesivo, segura, segura Ela sai no final de semana, ela sempre na balada E não precisa de carona Ela não precisa de dinheiro, tá chovendo cortezinha Fica com ela, mas é prima Mas é só bebê, ela fica louca Que que eu mostrei Sai arrumadinha, sai descabelada E a galera grita, bora, barquinha, raparigueira Já tá bebinha Ei, para isso, ei Bota bebinha Eita, porra, senha Ela vai cair, ela vai cair, segura, segura Já tá bebinha e beba e ainda quer Ela vai cair, ela vai cair, segura, segura Ela vai cair, ela vai cair Tome o forró Tome o forró Tome o forró O ano de aniversário do lado que me livre Eu bebi, tu bebeu Nós bebemos, aí fudeu Eu bebi, tu bebeu Nós bebemos, aí fudeu Flex é Deus Chegando em casa Eu e a mulherada Elas até que lá viviam na canchaça Curtindo o paletão, tocando sem parar E o amigo da vez tomando seu baraná Mas a coisa piorou Com a daquelas fala de amor Enquanto eu elei pro lado O amigo da vez só tava embriagado Eu bebi, tu bebeu Nós bebemos, aí fudeu Eu bebi, tu bebeu Nós bebemos Bruno, manda festa, espera aí, bá! Chama o taco, chama o taco, chama o taco, chama o taco E a mulherada já tá louca Querem virar pra casa Chama o taco, chama o taco, chama o taco E a mulherada já tá louca Querem virar pra casa Chegando em casa Eu e a mulherada Os quatro, cinco amigos, a tequila e a cachaça Curtindo o paletão, tocando sem parar Galera indo idando Até o sol raiar Ai, a coisa piorou Telefone, toqueu a tiqueira Amor Esqueci ela no portão Esqueci ela na balada Veio de fusão Eu bebi, tu bebeu Nós bebemos Eu bebi, tu bebeu Olha isso Querido aqui, nós Foi da mulher que tava Desculpa, amor Foi culpa da cachaça Foi da mulher que tava Desculpa, amor Olha o self Querido, amor Desculpa, amor, foi culpa da cachaça E a mulher que tava pra ver que a mulher que tava Desculpa, amor, foi culpa da cachaça E Golimba no paredão, rapidez Pé da estourada e o Rodrigo Vai, futeu Vai